Desde muito cedo, eu lembro de eu correndo na serraria, sempre acompanhei esse mundo da madeira junto ao meu pai. Hoje, tudo que eu sei em relação à madeira, à exportação, a negócios, eu devo a ele. E eu tenho muito orgulho em poder dizer hoje que eu trabalho com ele. Estou aqui com meu pai hoje, é uma grande satisfação estar trabalhando. Ele é uma experiência, ele vem com o nosso, é o meu herói, né? Eu creio que não só para mim, como para todos que têm a oportunidade de estar trabalhando com seus pais, né? É uma honra e uma grande satisfação. Agradeço a Deus por ele estar do meu lado aqui. Falar sobre o meu pai é uma honra para mim. É o meu maior exemplo de caráter, dentre tantos outros princípios de valores. Um homem simples, que me ensinou a trabalhar com firmeza e honestidade. Agradeço todo o carinho e todo o amor, pai. O Sr. Charles, ele é um homem batalhador, trabalhador, simples e sistemático. Mas eu acho que se eu pudesse adjetivar ele, ele é um homem de princípio moral. É o que sempre permeou ele na formação da nossa família. Feliz dia dos pais, a todos os pais, principalmente ao meu e a todos os pais no setor de base florestal. Agradeço a Deus. Agradeço a Deus.